Peraí, peraí, aí manos, o histórico vai explicar de novo aí que eu não tava gravando. Agora é 2h48, eu não vou conseguir ligar pra minha mãe agora. Então na gameplay de amanhã, que a gente vai gravar amanhã, eu vou ligar pra minha mãe e perguntar se ela repetiu duas ou uma vez só. Mas eu tenho quase certeza, 90% que ela repetiu duas vezes. Pô, Filipa, sumi logo, é pior do que fazer a minha mãe. É melhor você repetir. Quem acredita que a Filipa repetiu duas vezes, Filipinha, supletivo nos comentários aí. Porque se ela repetiu duas e tá mentindo, ela vai acontecer alguma coisa, hein? Vai acontecer o quê? Diga aí nos comentários o que a gente pode fazer. Ah, então tá bom. Eita porra, agora eu vou responder. Porque eu vou pegar o histórico escolar da criança. Pode chegar. A gente vai lá. Eu já sei, ó, vou até a casa da minha mãe, histórico escolar. Ela já encontrou ou não tem? Na hora, na hora, que estiver mentindo, já sabe. Porque na internet não pode ter mentira. Pode, Pati? Nunca, a internet só tem verdades. Você tá na internet, né? Você tá na internet, né? Pode ser que tem mentira na internet, mas eu falando que nos nossos canais tem que ser a verdade falada, não é verdade? Se ela repetiu duas vezes, não é uma vez. Ela repetiu duas vezes. Mas agora ela já tá inteligente. Eu não repeti duas vezes. Tá, a gente tá falando que você perdeu dois anos. Ela pergunta aí. Você perdeu dois anos no histórico escolar? Ih, 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 rolou. Então, galera, no próximo vídeo, cobrem aí que eu vou mostrar. Vou mandar o print compatível do histórico escolar da Filipe. Boa. Ah, tem que deixar muito lá, hein? Olha, é o mesmo time, sério? Posso falar uma coisa? Estão falando só de mim. No próximo vídeo eu vou contar os podres do estéreo. Não, conta nesse, Felipa. Começa aí, começa aí. Pode arrastar aqui. Não, a gente tem que ter conteúdo pro vídeo. Tem podre, não. Repondo carregadores. Aqui a gente lida com a verdade. Tem um banheiro, tem um banheiro. Esse mapa é foda, velho. Meu Deus do céu. Também não gosto desse mapa. Nem gravei por causa disso. Ninguém gosta desse mapa. Também não tô gravando pra não ter muito vídeo igual. É, do TNC, só não é pior do que favela, sua merda. Ai. Ah, não, tá louco. Cadê? Tem um cara bem aqui, ó. Puxei, ó. Boa, Pati. Ah, um. Eu tô escondido atrás da mureta aqui. Eu preciso de ajuda. Ajuda. Mano, o Drizzy tá do outro lado. Ajuda, velho. Ô, 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 Drizzy. Na sua esquerda tem dois, Drizzy. Atrás da mesinha. Um que eu deitei e um de pé que a recruta, velho. Ajuda. Ajuda, velho. Tem um quarto de vida. Tô estancando. Tô estancando, tô estancando. Tá bem no cantinho, Drizzy. Menos de um quarto de vida. Aí, Drizzy. Tem mais um. Tem outro, tem outro. Tem mais um. Foda-se. Foda-se. Sou macho pra caralho. Boa, pô, Drizzy. Boa, garoto. Pô, Drizzy. Pô, Drizzy. Boa, caralho. Representou. Opa. Coisa. Se derrubar esse cara, Drizzy, mata na martelada, mano. Ah, me pegou, Drizzy. Esse cara me zoou, esse cara me zoou, Drizzy. O multi tá deitado lá do lado do refém. Ele me zoou, mano. Tá feito isso, mano. Boa, Drizzy, o último tá deitado no objetivo. Tá deitado no objetivo, se você tá da puta aí. Drizzy, era pra ter deitado ele. Mas a cabeça não deita, filha. A cabeça é kill. Nossa, Drizzy, filha da puta. Fico demais. A cabeça é só... Eu quero deitar os cabos, não deixa, velho. Caralho, caralho. Que pixel. Puta que pariu. Não é... Não é... Como é que é, Filipinha? Eu ia falar uma coisa, mas eu pensei de novo. Ok. Eu ia falar, não é pixel. Ô, Filipa. 2016, você tá na dúvida? Repetiu dois anos mesmo. Isso aí, isso aí. É, isso aí. Olha fora, supletivo. Porra. É pixel. É pixel com o, u. Sabe? Pixel. Fala aí, galera. Ensina a editar pixel nos comentários, galera. Vamos lá, irmãs. Eu acredito que o meu cachorro resmunda lá, mano. Eu não gosto de barulho não. Eu não gosto não, Drizzy. É chatão, é mesmo velho. Que velho. E aí, Drizzy, e o nome do cachorro? Já temos ou ainda não temos? É Bilbo. Já tem. Bilbo. Ele votou Bilbo. Bilbo, o senhor do condado. Porra, ficou louco. Curti. Bilbo é um bom nome. Tá meia aí, mandou meia, mano. Ainda bem que o Funk falou. Vou colocar o rosto dele na thumbnail. Pra pegar mais view. Eu levo 6. Eu trabalho com view mesmo. O Pedro falou. O Pedro falou. É o que o Pedro falou. Eu não vou colocar a cara do Pedro, senão eu vou perder as view que eu vou ganhar com a cara do Funk. Só mais 5 segundos. Coloca assim, ó. Minecraft Rainbow Six. Minecraft Rainbow Six GTA. Pokémon GO. Caraca. Porra, vou colocar tudo isso no título do vídeo. Aí chega no vídeo é um vlog de você falando alguma coisa. Sobre essas coisas. Sobre GTA, Minecraft. Você falando sobre a história dos jogos do YouTube. Palhaços assassinos. No Pokémon GO, no Rainbow Six, no Minecraft. Não, 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 não. Estou dando um buraquinho só. Porra, né? Dar aquela, aquela olhada. Me dá um nervoso quem passa aqui no... Estou vindo por cima, eu acho. Eu acho. Que legal o que vocês fizeram com esse mapa. Alright. Ativada aí, apostos. Estou não aberto aqui, só por Deus, irmão. Estou vindo por cima. Estou vindo por cima mesmo, né? Estou vendo as explosões vindo de cima, velho. Estou aqui dentro já, mano. Estou aqui, ó. Deitei. Otário. Estou em cima, Drizzen? Não sei o que morreu aí. Não, eu não morri não, mano. Ó aqui, ó. Blackbeard aqui, ó. Não estou em live. Estou vendo o Blackbeard, ó. Naquele buraquinho que eu tinha feito. Naquele buraquinho que eu tinha feito. Ó, Ed. Ah, ele está dentro. Matai. Nossa, Pati, filho do céu. Deixei vazar o hack de novo. A Ashe está aqui, ó. A Ashe está aqui, ó. E tem gente em cima. Foi muito buena. Olha, esse maluco é muito chato, velho. Ele conseguiu, né? Esse é, esse é. Esse é o prêmio. Ah, mano. Ah, onde? 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 Aqui, aqui. Ah, porra. Era trap, né? Cara. Ah, esse carinho. Vê de onde eles vão te matar. Deixa o cara vir aqui. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui, pra ele vir me matar. E aí você... Caiu fora, Seren? Caiu. Pulou? Ih, não vi de onde ele estava. Não, não, não. Não vem, não vem. Não, Drizzen. Ah, ele estava em cima. Ele saiu. Ele está embaixo agora. A guarda principal, aí, Patio. Ah. Ele deu as costas, velho. Deu as costas, eu pensei que dava pra ir. Olha, Leandro. Lá, eu olho aqui. Eles não me viram no drone. Eu sou burro, mano. Caralho. Onde você quer tomar no cu pra mim, Patio? Só uma vez. Não vou, não vou. Ele quer essa moral. Tudo que o maluco mais quer é que a gente manda ele tomar no cu. Boa, boa, Felipe. Boa, boa, princesa. Matou um banho aqui, boa. É só o capitão miadaço. Agora eu não sei onde ele está. É daí mesmo, Diol. É daí que... Ai, ai. Boa, Felipe, pra caralho. Boa. Boa. Eu vi só a geral tirando e tirando no maluco. Vocês cruzaram e tiraram no maluco. Foi lindo. Meu Deus do céu. É isso porque o Driss está falando... Ah, hoje não está no meu dia. Hoje não é meu dia. Não, mas é que eu aqueci essa aqui mesmo. Hoje o dia inteiro eu estava com o bagulho desligado. É bom ligar, né? Quando eu estou jogando mal assim e tal, mas perder eu ligo o hack logo. Foda-se. Não, bobeia digitar pinto. Não, hoje eu estou ruim porque meu olho está... Galera, se você está assistindo esse vídeo até agora para provar que você acredita, digita aí nos comentários pinto. Só isso. Ah é, quem acredita digita pinto. Eu ia fazer o Thresh Talk. Eu vou segurar o Thresh Talk. Eu preciso parar um pouco. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Não tem como mutar no chat? Eu vou fazer o Thresh Talk. Porque, sabe, os moleques não tem nem pelo no saco, né? Quem está no saco, quem está nos comentários. Mano, eu vi um que hoje, lá no grupo do Rainbow Six, que chamou o Pati de lixo. Eu fui abrir o perfil dele no Facebook. Meu Deus do céu. Ele tem 11 anos. E 200 quilos. Ele tem 11 anos. Certeza. Ele tem 11 anos. Juro para você, o moleque xinga alguém de lixo, ele tem 11 anos. 11 anos. 11 anos, cara. Deve me passar, deve ser um menino de 12. Não, ele não completou 12, ele tem 11. Caralho. Quem dera, né, se ele estivesse 12 anos. Quem dera ter 12, ele tem 11. Quer que eu marrete aqui, ô, Driz? Vai, vai, vai. Pode meter, pode meter aqui. Tá, fortificado aí na frente. Na frente de vocês, nada. O banheiro tá ali. Opa, bom, deu bala. Pode vir, pode vir. Não, ô, Felipe. Ele tava ali naquela, na sala das janelinhas. Não sei onde ele tá, mas ele tava ali. Matei, matei. Era ele, matei. Ele tava em cima ali. Mano, não tá observando ele, Drone. Vai, esses caras vir mais já. Esses caras vir mais já. Esses caras vir, pode vir. Aquele básico. Mais já. Ó, aqui no buraquinho. Ó, aqui no buraquinho. Dá pra pegar o pezinho dele, ó. Dá, 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 dá. Aqui, ó, na maletinha onde eu tô dronando. Onde você tá? Aí, ó. Pega o pezinho dele aí. Você também pode continuar no zelinho aí. Nossa. Nossa senhora. Eu sou o último inimigo sobrevivente. Eu já não tenho time, não. É, não tenho. Bora. Tá aí dentro? Tá. Tá... No fundinho. Agora eles vão nos comentários e falam Ah, só joga um casual. Deus da casual aí. Eu que sou um profissional. Eu tô na ranked. Jogando ranked aqui e digitando nos comentários. Pega no meu pau. Chupa minhas bolas. Ah, vocês são muito nichos.